Fábio Cassiano, boa noite. Boa noite, Fábio. Sou inscrito e gosto das suas análises realistas. Fico honrado, cara. Obrigado. Qual a sua visão e percepção do mercado de criptomoedas? E se você investe e acredita? Obrigado. Então, qualquer coisa que exija que eu acredite já é um problema. Criptomoeda não é investimento. Você não tem um underlying asset. Você não tem um ativo por trás daquilo. Quando você pega, por exemplo, o preço da Minerva caindo, você pode, aquilo ali pode ir tender a zero. Mas você tem por trás daquilo participação numa empresa que efetivamente compra gado, picota gado, vende gado. Tem alguma coisa acontecendo. Tem o que se chama de underlying asset, que seria em português um ativo sobre aquele título, abaixo daquele título. No caso de criptomoeda, o que você tem é pura e simplesmente. Aquilo ali é a teoria em inglês. O termo em inglês, eu esqueci agora. Mas é a teoria do mais estúpido, certo? Aquilo ali faz sentido enquanto tiver um trouxa, do maior trouxa. Bigger, bigger fool. Acho que é esse. Aquilo ali faz sentido enquanto tiver alguém trouxa suficiente para pagar mais do que eu. A hora que acaba, aquilo ali acaba. Como foi Tulipa? Como foi Beanie Baby? Como foi uma cacetada de bolha especulativa com base em zero, certo? Você teve durante o século XVII, se não me engano, Tulipa pagando apartamento. Não faz sentido nenhum, certo? Mas tinha alguém para pagar, então tinha alguém para pagar. Muitas vezes as pessoas pagam com o pensamento de eu vou flipar isso daqui, vou ganhar mais ainda. O que acontece, eventualmente. Mas alguém segura a trolha, por falta de uma palavra melhor, eventualmente. Então, assim, não vejo grandes usos para a criptomoeda. A gente viu a Binance pagar agora uma multa, cavalar. E o CISI, que é como é conhecido lá o presidente, controlador ali da operação, tem que sair do controle. Ele continua com as ações, mas sai do dia a dia da operação, como CEO. Por quê? Porque eles estavam sendo, a Binance estava sendo usada e de forma bem colaborativa por tudo que é crime que você pode imaginar para lavagem de dinheiro. E aí a galera gosta de falar de terrorismo e tráfico, porque a galera não tem coragem de falar pedofilia. Mas estava sendo usada para lavagem de dinheiro com pedofilia. Essa parte eu acho que fica pesada demais para a galera falar. E é isso, estava facilitando o crime agressivo, hediondo, em tudo quanto é parte do planeta. E não, com muita dificuldade. Tem um e-mail que eles pegaram interno lá da Binance, que um funcionário brinca com o outro e eu não lembro qual é a frase especificamente. É até engraçadinho assim. Mas ele falando, a gente devia anunciar, traficante, quer lavar seu dinheiro? Vem para cá. Algo assim. Porque basicamente o que eles estavam fazendo? Estavam lavando grana forte. Por quê? O grande apelo da criptomoeda de ser descentralizada. Quando você tem Binance e FTX, a que quebrou e por aí vai, você está na verdade centralizando. O que você quer, o ganho que você tem ali, é um pedaço especulativo da galera que quer brincar de ganhar dinheiro e número sobe, blá blá blá, não sei o quê. Tem um monte de especialista no negócio que não faz nenhum sentido. Tem essa galera e aí tem uma outra galera que quer o quê? A considerável anonimidade e mais do que isso, a capacidade de você jogar, por exemplo, um monte de criptomoeda em Tumblr desses que mistura tudo com a moeda e depois joga para fora de volta. Por quê? Porque aquilo ali tira a origem do dinheiro. Quem tem que esconder a origem do dinheiro geralmente não está fazendo algo muito positivo, certo? Então, assim, eu não vejo como investimento, vejo como... Não vi a que veio ainda, não vejo qualquer contribuição para a sociedade da existência de criptomoeda. Moeda digital a gente vai ter, moeda soberana digital. E a quantidade de reflexos negativos ali é consideravelmente forte. Fora isso, você tem segurança zero. A gente viu o FTX aí quebrando. Sam Bankman-Fried com uma sentença aí pendurada no pescoço, que a gente vai ver quanto é que é. Mas com a corda no pescoço bonito, certo? O cara da Binance, o CZ, tomando aí uma multa de... Se não me engano, foi 4 alguma coisa bilhões. Foi uma raquetada. Não importa para ele, ainda saiu no bônus. Mas, assim, o motivo da multa é simplesmente a moral, certo? Então, assim, não vejo qualquer sentido em tocar nada disso. Primeiro porque não é investimento. Segundo porque está causando muito mais dano do que algo positivo na sociedade. Esse tipo de coisa é justamente o que cria a ideia de que investir é chute, blá blá blá, não sei o que. Dá tempo aí, vamos ver. A coisa da Tulipa lá durou um bom tempo. Mas eu não vejo nenhum sentido em dizer nenhum.